Fala galera, Kiki! Falou, Vagabos Manos, trazendo mais vídeo para vocês e galera, no vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou tentar fazer o treino do Squish Muffins aí, mano, do famoso Squish 100%, tá ligado? Aquele treino de rebote dele, de backboards. Eu já fiz esse treino em um vídeo e, mano, eu já baixei o treino aqui pra vocês verem. Vou aqui vocês dar uma olhada, eu vou fazer só o testezinho, ó, Backboard Shots do Squish, tem 10 fazinhas. Eu vou fazer aqui só, só pra mostrar pra vocês como é que é o treino, fazer um testezinho aqui. Vamos ver como é que eu já me saio aqui no primeiro teste. Eu já fiz esse treino faz um tempinho, mas eu me dei um pouquinho. Opa! Ai, nossa, foi de primeira, ó. Primeira fase de primeira, acho que é só teste, imagina se eu faço 100% no teste. Juro que eu paro de gravar, mano. Ai, nossa, achei que a bola ia vir um pouco mais lenta. Ela ia vir rapidinho, tem que pegar mais no meio, beleza. De segunda, tô fazendo isso aqui só pra vocês verem como é que é o treino. Eu vou deixar o código dele na descrição do vídeo, beleza, né? E esse replay bugado, né, que mostra o time... Nossa, a bola vai lá no canto. Aqui. Não, errei. Essa bola é meio venenosa, hein. Aê, foi. Foi. E esse replay bugado, né, dos... Que mostra o carro do time azul, mano, cê é louco. Nice, vamos lá. Fizemos só o de primeiro. Ah, e bate ali, a gente vem e faz. Isso aqui é de boa. Isso aqui é de boa. Manos, vamos ver como é que é o treino. Não tá tão difícil assim. Eu até me lembro de algumas coisinhas. Achei que até é mais difícil. Vamos ver como é que é. Essas próximas fases aqui. Ó, é de boa. Achei que ia subir. Eu errei. Nossa, achei que tinha errado. Ó, três de primeira. Não tô mal, não. Não tô mal, não. Faz tempo já que eu faço esse treino. Então, deixa eu ver. A bola vai bater ali, vem aqui. Por que que eu fui fazer um freestyle idiota? Por que que eu tô fazendo isso? Não sei, né, mano? Não sei. Não sei. Aí, mano, acertamos. Não é tão difícil assim. Vamos lá. Ó, foi daorinha. Gostei, gostei. Bonitinho. Bonitinho. E outro? Mesma coisa? Não. Esse aqui vai um pouco mais pro lado. Ah, beleza, então. Bateu só no travessão. Aí. Nice. Que paulado. Que paulado. Tô aqui com o meu octane rosinha padrão. Vocês tão ligado? Só que não é mais rosa. No replay não é rosa. No replay não é rosa, não. Bate ele. Ah, no. Vai muito rápido. Tem que correr aqui. Vim aqui e errar. Nossa, cara. Errei feio, hein. Errei feio. Só vamos, mano. Só vamos. Vamos na fase, mesma coisa? Sim. Aí, mano. 4 de primeira. 4, 4 de 9 de primeira. Vamos pra última agora? Foi daorinha, mano. Lotei. Vamos pra última fasezinha agora. Vamos ver como é que é um dunk. É, tudo são dunk, né? Como se eu sou boa. Quase. Quase eu tô lá no ângulo. Ah, errei. Até que é difícil estar de primeira, cara. Não é tão difícil, assim, as fases aqui. Mas ter que estar de primeira não é tão fácil, não. Aí, foi. Beleza, mano. Acabamos aqui o treino teste. Fiz 4 de primeiras. Isso é bom. De primeiras. De primeira, isso é bom. Mas, mano. Vamos agora que tá fazendo 100%. Eu fiz 40%. Vamos tá fazendo 100%. Mano, não pode errar nada, mano. Vamos lá. Começar isso aqui, mano. Tô na pressão. Só vamos. Vamos ver como é que eu vou me sair. Mano. Mano. O problema é que... Tem que fazer tudo de primeiro. Aí, foi. Foi o primeiro, mas, né? Mas, né? Aí, foi. Foi. Vamos lá. 2 de primeira já. Deixa eu buscar aqui o... Não. Aí. Aí, aí. Vamos. Só vamos, mano. Vamos lá. Vamos lá. 3 de primeira. Tô confiando. Tô confiando. Vamos lá. Vamos. Só vamos. Cara. Ô, se eu fizer 100% agora, mano. Eu juro que eu... Ai, ai. Calma, calma. Não. Nossa, entrou. Que alívio, cara. Nossa, achei que não ia entrar. Deixa eu ver isso. Meu Deus. Eu caí na pressão. Nossa. So close. Esse aqui eu vou bater ali. Nice, mano. Vamos lá. 6 de 6. Cara. Ó, eu tô gravando isso aqui, mano. Bem rapidinho até, mano. A gente tá fazendo de primeira. Então. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Mano, é foda. Começa a vir as últimas fazinhas agora. O dedo do freestyle aqui começa a tremer, mano. Não tem como fazer freestyle, não. Jamais vi... Achei que tinha errado. 8. Mano, se eu fizer agora 100%, eu juro que eu quito. Vai ser muito ligeiro, mano. O vídeo vai durar 3 minutinhos. Vamos lá. Ah. Ah, calma. Que a gente só pega. Não. Não. Eu sou muito burro. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah. Nice. Nice. 2 de 2. Mano, depois daquela de 8, eu já mais. Ah, não! Digue, digue, digue Nice, nice! 3 de 3! Come on! Como diz o Jayder, come on! Se bem que eu fiz 8, eu errei na 9, cara, eu sou muito animal. Calma, isso aqui é fácil, porque eu sou Edivine. 4 de 4. Mano, a 4ª fase, a 4ª e a 9ª, acho que é de boa, mano. Não sei como é que eu errei a 9ª antes, cara, eu sou retardado. Calma. Aí, 5 de 5. Vamos lá, vamos lá. Só ir com calma. Tem que só ir com calma. Vou pegar aqui. Ah, ah, não, mano! Aí. Foi bom. Ah, meu Deus! Mano! Aí. Segunda fase é chata, mano. É facilzinho, mas é chata. Deu tremendo, achando que eu vou errar. Isso aqui também é uma boss. Meu Deus! Que gol lixo! Tá, eu vou considerar. Ó, se eu fizer... Se eu fizer 100% nessa, vai ser encaçado. Calma. Só ir com calma. Calma. Nossa, mano, caí na pressão no meu freestylezinho agora. Só virei o carro e já caí na pressão, achando que eu ia errar. Calma, calma. Calma, calma. Aí, aí. Começa a vir nessas... Eu tô ainda na metade, mas já começa a caí na pressão, mano. Não tem como fazer um freestylezinho sequer. Não! Ah! Vou pegar o Dominus aqui, mano. Só ver o que vai dar. Vamos com o Dominus. Octane tá dando umas merdas. Vamos com o Dominus. Nice. Aí. Misclick calculadíssimo, mano. Meu Deus, ainda... Olha esse mesmo misclick. Meu Deus. 4x4. Vamos lá. Tá. Essa quinta fase é muito de boa. Muito de boa. Só ir com calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Nossa, mano. Por quê? Por quê que eu invento de fazer merdinha? Quase que eu erro por tentar fazer um girinho imbecil. Nice. Nossa. Meu dedo tá travado. Eu saio da quinta fase e meu dedo começa a travar. Ah! Ah! Vai! Toma! Aí. Fazerinha chata essa aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Passei da terceira agora. A 4x5 é muito tranquilo. Tremi. Tremi. Vamos lá. Nice, nice. 5x5. A sexta e a sétima eu tô cagando. Não sei por quê. Que é na parede. Só ir com calma. Tran... Tranquilidade. 6x6. Vamos lá. Essa sétima aqui. Que antes eu travei aqui, mano. Só ir aqui. Controlar. Mano, eu sou muito... Aí. Vamos. Nossa. Essa quinta fase eu juro que eu paro de gravar, mano. Essa aqui eu acho que é a mais fácil que tem do treino todo. 7x6. Cara, se eu errar na sétima de novo, mano. Acho que eu vi umas três seguidas aqui. Aê. Beleza, mano. Vamos lá. 7x7. Salvamos. Carai. Começa a enjoar esse vídeo. Vocês não tem noção. Calma, calma, calma. 8x8. Vamos. Vamos. Alcançamos nosso recorde. Alcançamos nosso recorde de que era 8. Vamos lá. Só ir com calma aqui. Não. Por que que eu toquei... Ah, não, mano. Vai tomar no meio da rabiola. Vai tomar no meio dazinada. Tcham. Vai tomar no meio da rabiola. P. 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 Nice, nice mano Caralho Essa terceira fase acho que é uma das mais chás que tem Vamos lá E Vamos, só vamos A 5 e a 4 são muito de boa Vamos lá Esse aqui eu faço, se eu errar esse aqui eu quito Aí, beleza Sem freestyle né, porque não tem, mas não tem como Não tem como, começa a cair na pressão Não tem como Aê Vamos Vamos Não posso errar agora Vamos lá, 7 de 7 Meu recorde é 8 Vamos lá 8 Alcançamos, alcançamos o nosso máximo Cara, essa 9 não é difícil É só tranquilizar Aê, 9 de 9 Eu não cheguei na 10 até agora Mano, se eu errar agora eu vou ficar muito Puto Foi Enfim, mano Mano, é meio enjoativo ficar fazendo o treino Dessa asinha 100% Porque, cara, começa a enjoar, mano Tipo, como eu falei O treino não é tão difícil Mas, cara, quando tu chega na, sei lá, na oitava Pra mim, antes, cara Quando eu passei da quinta fase Meu dedo começou a tremer, mano Meu dedo começava a tremer Que, tipo, eu não conseguia mais voar direito Eu tinha que, sem fazer freestyle, mano É sério, ó Começa a cair na pressão Que absurdo E, mano, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Finalmente fiz o 100% Demorei, mano Demorei, certo Porque é chatinho de fazer 100% Ou, sei lá Eu quis fazer um vídeo um pouquinho diferente Espero que vocês tenham gostado aí Eu fiquei puto algumas horas, né, mano Porque dá Começa a dar uma dor de cabeça E ficar repetindo todas as fases Tudo de novo E é isso, galera Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Tô muito aliviado, mano Aquele abraço Valeu E eu fui